Após horas no rio, o pescador traz a notícia sobre mais um dia de pescaria. Aí eu falei assim, você sabe da coisa, eu vou ter que parar de ir para o rio que esse ano, o treino não acabou não. O peixe do rio São Francisco é muito desejado nesta época do ano, mas a sua captura é difícil, dizem os pescadores profissionais. No entanto, quem tem sorte e pesca alguma coisa, comercializa fácil o seu produto. Eu vendo, eu vendo lá em baixo, eu tenho dois irmãos, nós pesca tudo em união, né? Então, lá em baixo, eu faço para ele o peixe. E ele vende? E ele vende. Quem vai à colônia de pesca à procura do alimento, não encontra. É mais fácil encontrar nas peixarias. Esse vendedor disse que o peixe não está em falta. Ele tem espécies tradicionais do São Francisco e também as de criatórios. Tem, não todos do São Francisco, mas tem peixe de fora, muitos bons também, vende bem e muitos bons peixes. E do São Francisco. A procura é muita e o preço sobe muito, mas em compensação sempre tem o peixe. Nesta época, o preço fica mais salgado. A gente compra, cada dia que passa, mais caro chega. E é obrigado a vender mais caro também. No aumento não é por causa da gente, o aumento é por causa que o próprio pessoal aumenta. Cada mundo de trás chega sempre mais caro. Mesmo com o aumento do valor, a procura é grande. Umas duas semanas atrás, eu achei peixe de 10 reais. Por matar, no caso, o que eu estou querendo aqui agora, né? Hoje está 12, 13 reais. Mais ou menos isso aí. Então, quer dizer, é devido à procura, né? Nos supermercados e sacolões, o principal alimento da Semana Santa também é bastante procurado. Encontramos Flávia e Daci fazendo compras. A gerente disse que não fica sem o tradicional peixe. Eu particularmente, né? Nessa época eu consumo muito peixe. Além de ser uma carne muito saudável, a gente aproveita para estar comendo mais. Porque no dia a dia, como é mais difícil, acaba acostumando com a carne, que é mais prática. Mas tem bastante peixe, está muito bom. Já Daci prefere outro item muito comercializado neste período. O bacalhau. O preço não assustou a comerciante. Está bom, né? O preço está bom. Está razoável, né? Nessa semana, assim, todo mundo procura, né? Ramon também é um grande degustador de peixe. Olha, eu prefiro mais o peixe, o filé de merluza, por exemplo, um peixe que não tem espinho. Francamente, mais do que eu gosto mesmo, é o peixe do Rio, São Francisco. Mas nessa época do ano, o peixe é bastante caro mesmo. O surubim mesmo é um absurdo, né? Então, eu prefiro mais a merluza, que é um peixe mais barato. E um peixe que não tem espinho para as crianças, muito bom para as crianças. Mas não tem em comparação com o peixe do Rio, São Francisco, né?